3, 2, 1 Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Junulo de Jaro na área E vamos gravar hoje Um gameplay De Warframe Warframe é esse joguinho que vocês estão vendo aqui Eu tô na tela aqui do menu dele Ele é free to play, tá? O pessoal é... Ele é gratuito pra Você jogar aí Na hora que você quiser Não tem que pagar nada Você pega na Steam Eu, por exemplo, peguei na Steam E... Bem bacana, cara Tem um gráfico bem legal Você pode estar vendo aí E você vai passando por planetas, né? Vou falar um pouquinho dele Na verdade, você tem missões pra executar dentro desse planeta E você pode utilizar o modo Cooperativo O modo online dele É cooperativo E aí você vai passando as missões com seus amigos Com outros players Na rede Vamos entrar aqui nesse planeta Que é o que tá É... Liberado pra gente jogar Eu já joguei a primeira missão Eu vou jogar aqui a segunda missão O nível... É a primeira missão ainda Mas é o nível... É... Nível 2, né? Eu vou me juntar a esse jogo aqui Tem alguém jogando E... Dá pra você jogar também No controle do Xbox Eu cheguei a jogar no controle do Xbox Né? Que que é isso, gente? O meu controle tá vibrando em cima da minha mesa Mas eu vou jogar agora no teclado e no mouse Vamos ver aqui como é que fica Eu não sei pra onde tem que ir Vamos ver Vamos pra cá Que isso? Meu Deus O bicho tá pegando aqui Alguém bugado Acho que eu matei alguém Vamos lá É... Em terceira pessoa, tá, galera? A jogabilidade é bem legal Nossa Quanta... Brutalidade Vamos lá Parece que tem dois caras comigo aqui Dois players comigo O que que é isso? Beleza Vamos lá É... Uma coisa legal nesse jogo Que você tem as armas de melee, né? Que são armas de mão Arma branca Os caras não deixam nem matar ninguém Deixa eu matar um Capeta Então vamos lá É... É... E tem as armas de tiro O gráfico é muito legal, gente E não é um jogo pesado Não é um jogo grande, né? Você pode baixar ele Eu, por exemplo Aqui na minha casa Eu tenho uma internet de 10 mega Eu baixei esse jogo Mais ou menos Em meia hora Meia horinha Tava... Ele completamente baixado Toma aí, ó Ele ali é meu Morreu Ahá Eu sou muito sinistro Quem acompanha a minha série aí De Aero de Junubus Sabe que eu não sou tão sinistro assim Por que que esse cara tá vermelho? Quero ficar vermelho também Traçalho ele Vamos lá Continuando Cara, pegar munição Crédito Vamos lá Eu coloquei, galera O meu controle Por exemplo Em cima da minha... Da minha perna aqui Eu não sei qual que abre Que abre isso Não sei Vamos lá Saber jogar no controle Que eu joguei no controle Primeira vez E agora eu tô jogando No teclado e no mouse, né? Como eu falei no início Então assim Até a gente acostumar De chegando ali É assim, rapaz Tá logo na cabeça Toma O jogo da parte Na brutalidade Caraca Vou tirando o frego dos outros Beleza E a gente vai prosseguindo aqui Então assim Se você curtir esse jogo É um jogo que eu recomendo muito É bem divertido jogar Jogabilidade bem legal Não é pesado Vamos ver aqui Tô perdido Vamos lá Ah, o pessoal veio pra aqui Ou a gente segue eles Bom, tô com a missão cheia O pessoal tá batendo aqui Deve ser pra cá Ah, legal Isso é bem legal O cara ele tá fazendo A combinação Na verdade Você tem que hackear O painel Ele hackeou o painel Peguei morrendo Pegar o maluco ali Na ajudaria Acho que vai ter que Hackear o painel De novo Vamos lá Toda vez que você encontrar Uma porta É Bloqueada Ele vai pedir pra você Hackear aquela porta Que é uma combinação Vamos ver se eu consigo Pegar aqui uma porta Hackeada Pra você dar uma olhada Ó, tem um negócio Pra cá Acho que é aqui Aqui termina a fase Aqui a gente termina a partida Bom, galera Esse É o jogo O pessoal ainda não O pessoal tá ensebando Bora logo Esse é o jogo Warframe Um pouquinho do jogo Eu vou fazer outros Gameplays Missão completa Vou fazer outros Gameplays Pra vocês conhecerem Um pouquinho mais o jogo Bom, galera É só isso que eu tenho Pra mostrar Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De se inscrever no canal Se você gostou Se você curtiu o vídeo Clica aí em gostei Recomendo aí Valeu Falou